Nosso prefeito eleito, Rafael Breca, disse muito bem, primeiro a saúde e depois a alegria, para deixar claro quais seriam as prioridades do seu lugar. Bem, a saúde, ela tem a despesa direta e a despesa indireta. Quer dizer, quando a prefeitura pode investir uma fábula de dinheiro em postos de saúde, mas não pode desprezar coisas como, por exemplo, o lixo. O lixo é um negócio que gera doença, é o viveiro dos ratos, dos mosquitos, acidentes, por exemplo, aqui. Bom, em frente a uma faculdade de Curitiba, está há dias assim. Você passa por aqui, arrisca a tropeçar, a levar, a cair em cima disso, ou se machucar muito. Quer dizer, nós precisamos ter uma cultura enérgica. Aqui, por exemplo, nesse lugar, aqui tinha um carro que primeiro apareceu na rua Macedo, aqui pertinho, na Água Verde, depois, misteriosamente, foi trazido para cá e usaram fogo no carro. Então, essas caçambas, elas têm que, por exemplo, um condomínio em construção, um prédio que tenha espaços. Em vez de deixar isso na rua, ele deveria ter um portão com acessibilidade para caminhões de coleta de lixo especial e manter lá dentro. Só em casos muito especiais é que a prefeitura poderia, deveria autorizar, não deveria, poderia autorizar que essas caçambas que acabam virando caixas de lixo para tudo, desde lâmpada florescente, que são extremamente perigosas e poluentes, até madeira, tudo, sob o risco de vandalismo, é que os nossos vandalos são muito bonzinhos. A gente vê isso pela cidade. Ou o indivíduo faz uma porta e fecha a caçada, simplesmente. Nesse caso, até era para construir um trecho de calçada em Petipa Vê. E o proprietário desse imóvel aqui ainda estava um dia desses recolhendo isso aqui, o louvo, a tudo, porque ele não conseguiu impedir essa tremenda má educação. Em terrenos baldios, a gente vê de tudo. Uma garrafa dessas, uma ingênua garrafa de Coca-Cola, mas que, até pela umidade de Curitiba e o calor, vai se enchendo de água e pode ser um local para o tal do Aedes aegypti. Então, nós temos que ter, no início de um novo governo, nova prefeitura, nova gestão pelo Brasil inteiro, um rigor absoluto na área técnica, na área de engenharia, de saúde pública, medicina, na ciências sociais, para ver como reverter a má educação, principalmente, que é a principal praga, chaga de nosso povo mal acostumado e que vive mundos diferentes. A pessoa é muito rica, frequenta clubes chiques, vive, sai de carro, às vezes até blindado de um lugar para outro, de helicóptero, e não vê o que existe na cidade. Então, nós temos que ter a educação. E me surpreende muito quando eu vejo uma faculdade não se preocupar com um negócio desses. Nós temos que mudar o comportamento. Nós não podemos simplesmente aceitar essas coisas. Gente, a má educação, ela contribui para epidemias, endemias e tudo. Até para o que a gente viu, ou estava vendo ainda, incêndio em mais uma favela em São Paulo. Coisa maluca. Será que a prefeitura não consegue, pelo menos a defesa civil, organizar essas ocupações para centenas de incêndios em favelas esse ano que passou? Coisa maluca. Como é que uma cidade convive com isso? Ou um rio Tietê completamente poluído? Quer dizer, está na hora do Brasil mudar. Está na hora da gente mostrar que pode ser mais sério. A crise esvaziou cofres que foram gastos para enfeitar as cidades, para receber turistas, para agradar mídias e prioridades impostas até pela mídia comercial. Estou sendo maldoso, mas é a impressão que dá. Nós temos que abrir a cabeça, estabelecer vigilância cívica e começar o ano de 2017 de uma maneira bem diferente do que essa que a gente costuma ver de uma maneira escandalosa pelo Brasil. Não podemos continuar dessa maneira. Nós temos que saber respeitar as pessoas, principalmente pessoas com deficiência, que dependem de calçadas e tudo, e que não podem se defender com a mesma facilidade, e olhar todas as cidades brasileiras e, quem sabe, levar até o povo dessas cidades com a mensagem de aprimoramento das suas regras e civilidade. Nós vivemos prioridades importadas. Está na hora da gente ver quais são as nossas prioridades. Aliás, esse é o mérito do Donald Trump nos Estados Unidos, a sua campanha racista, xenófoba, com todos os seus defeitos, mas deixou muito claro isso. Os Estados Unidos para os Estados Unidos. Então vamos ver o Brasil para o Brasil. E o nosso pesadelo, gente, é a miséria em todos os sentidos.